Música Fala galera, sou o Marcos Klein e estou de volta aqui Que é o canal da Pig Tars YouTube para mais um review Hoje eu vou fazer o review do captador Utopia mais o kit completo Lembrando que eu já fiz review do captador Utopia O da ponte, do meio e do braço de forma individual E os links para esses vídeos você vai encontrar aqui na descrição desse vídeo Então já vamos dar uma olhada de cara no visual desse captador Kit completo Utopia, captador sensacional Essa série de captadores Utopia foi lançada na NAM 2020 E foi desenvolvida com a de Marzio junto com a Ibanez Para o novo modelo de guitarra do Steve Vai, o modelo Pia Aliás, para quem não sabe, a esposa do Steve Vai se chama Pia Vai Então Utopia, o modelo Pia Com certeza a esposa do Steve Vai ficou bem contente com essa homenagem Os captadores Utopia apresentam uma capa customizada a laser no estilo barroco sob uma camada dourada Bom, as cores dele, a camada é sempre dourada O fundo você tem as cores preto, branco e rosa Aliás, a Pig Tars esteve presente na NAM 2020 Inclusive vou deixar o link aqui também na descrição do vídeo De um vídeo que eu fiz contando sobre tudo que aconteceu na NAM 2020 E tivemos a oportunidade de conversar com o Larry de Marzio E perguntamos também sobre o design, né? Tão peculiar desse captador, porque realmente é um captador que eu acho muito bonito E ele comentou conosco que eles se basearam nos trabalhos do Versace O famoso estilista Aliás, então fica aí a curiosidade pra vocês A de Marzio usou como base, plataforma básica pra construção do Utopia Neck Bridge O captador também desenvolvido com o Steve Vai, o captador Evolution Mas ele tem características peculiares O captador da ponte e do braço possuem graves e agudos mais encorpados Além dos harmônicos que fizeram o Evolution ser um captador muito conhecido Então assim, ele tem realmente, usando ele já faz um tempo que eu uso esse captador Ele tem um grave muito bonito E realmente quando você vai pras notas agudas, fica um som muito bacana E o captador do meio, ele tem uma característica peculiar É um captador single de meio Também com visual super moderno, né? De cetim banhado a ouro E ele tem o mesmo padrão gravado de corte a laser dos captadores braço e ponte Bom, chegou a hora da gente começar a sentir o som do kit Utopia completo Numa chave de 5 posições Vamos ver como soa limpo aí Música A variedade de timbres realmente é incrível do kit Utopia Eu amei esses captadores E legal que o captador do meio, o single Ele tem aquela característica de extrato, né? O som, aquele som quack E ele traz um timbre muito peculiar na posição 2 e 4 Então ele traz muita versatilidade E é um captador que realmente tem um timbre muito bonito Vamos sentir mais aí o som do kit Utopia Música 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 Realmente o kit Utopia eu fiquei apaixonado Estou apaixonado, né? Vocês aí que me vem tocando no programa Em diversos lugares Eu estou usando eles direto Muito feliz com a versatilidade que eles trazem O kit completo realmente é algo do outro mundo Ó, o Utopia da Ponte ele vai nivelar frequências irregulares da sua guitarra Ele é excelente em modo defasagem, né? Combina perfeitamente aqui com o captador do meio O captador do braço, Utopia Braço Ele também é uma ótima escolha, ó Uma ótima escolha pra você usar na ponte Se você estiver buscando assim um tipo de equilíbrio Para um captador de braço de saída mais baixa O Utopia do Meio Ele tem polaridade invertida Então ele funciona como o Humbucker Quando combinado com os Humbucker Aqui o Utopia da Ponte e do braço Na posição 2 e 4 Sensacional E o Utopia Bridge Ele tem mais saída que o captador do braço Então ele é mais forte que o do braço Isso cria mais variedades de timbres e saídas, né? Pode soar mais agressivo na ponte No braço fica aquela coisa mais aveludada E o do meio soa muito como um captador de extrato Então nesse vídeo vocês puderam sentir Que com uma chave de 5 posições Você tem uma variedade de timbres Simplesmente sensacional Olha, recomendo demais o Kit Utopia Foi um lançamento na NAM E aí eu olhei ali Já gostei do visual, né? Realmente é bonito E soa maravilhosamente bem Você aí que já curtiu Evolution Que é a plataforma básica desse captador Você vai se apaixonar pelo Utopia Ó galera, inclusive eu vou deixar aqui Na descrição desse vídeo O link para um vídeo Da minha outra banda O Pad Que a gente gravou uma música Chamada Um Sopro Que eu usei todos os timbres possíveis Desse captador Então aí vocês podem sentir Assistindo o nosso vídeo O clipe A variedade de timbres Que esse captador tem E como soa bonito Isso aí galera Esse foi o vídeo da semana Espero que vocês tenham curtido Eu adorei fazer O review aqui Do Kit Completo Utopia E lembrando que Produtos de margem no Brasil Com nota fiscal e garantia É aqui na Pigtars Então acessem nosso site Vejam lá toda a gama De produtos de margem Assim como as outras marcas Que a gente representa no Brasil E vem novidade por aí Isso aí galera Vou terminar esse vídeo Fazendo um som pra vocês Usando esse kit maravilhoso Kit Utopia da Di Marzio Captador lindo Maravilhoso E com baita som Vejo vocês semana que vem Tenha uma ótima semana Fui! E com baita som E com baita som Legenda Adriana Zanotto